Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Retrospectiva Musical 2021 Lá no canal do Mr. Polar do Full, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações E no mesmo estilo que foi o vídeo anterior, que foi lá no Inutilismo, estarei vendo também esse vídeo aqui Que a galera também me falou que é também cantando as melhores músicas Não sei se é na visão desse rapaz, né? Lá do Mr. Polar do Full Na versão dele, no estilo acústico dele Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Bora acompanhar aqui, como eu falei naquele vídeo e falo nesse aqui também Não sei nada de inglês, então as músicas que ele for cantar internacionalmente aí Não tem tradução, enfim, eu só vou curtir a vibe, como o pessoal falou pra fazer Então bora ouvir aqui, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia! Reites a poderosa Black Shark aqui, ó Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos E me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal Vai nadar com tubaramba? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa Direto pro react, é claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre Mária Opa! É isso aí Opa! Opa! A paz maquiagem focha pra... Esse eu não sei se você já ouviu também Bom Esse é bom e um gostosinho de ouvir Pera aí, ele tá fazendo esses barulhos do caboclo mesmo? Tipo beatbox? Que legal Essa eu não conheço Oxi Sempre quis fuder a sua brisa Snoop Dogg, Snoop Dogg francão, né? Rapaz Caraca, que maneiro, mané Ele soltou Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro peco Vai ser sequência de babo Babo, babo, 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 babo Oxi O que é isso, mano? Fred Mercury, cabeludo? Meu Cheio de dente, mano, né? Oxi Essa também eu não lembro, lembro Deixa eu ver Cara, eu tô impressionado Que ele tá fazendo A maioria dos sons Com a boca Fazendo tipo um beatbox E alguns instrumentinhos pequenos Tá ligado? Ah, tá, beleza Uau Uau Oxi Ih, rapaz, mais BR Quer ver? Ai, rapaz, será que é a puta ali? Bora que não Trava na pose Chama-nos um da um dos Trava na pose Trava na pose Chama-nos um da um dos Trava na pose 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 Chama-nos um da um dos Não, vamo lá, vamo lá Eu quero ouvir Eu sei que não Você sabe que não é essa música Tá ligado? Você sabe que não é essa música Vamo lá Eu não sei Ela é meu bloco Que quer reivindica Que palavra Fica na brisa Na brisa Babali, babali, babali Tanto numa belinha Que chitando esses sete Tá seguindo Vem sem a nossa semana Fim de semana E meu ferreado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo 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 Não conheço essa. Mano, eu gravou no celular, mané. Caraca. Aí. Graba, hein. Opa. Eu acho que eu ouvi essa sim, mas eu... Não toda. Essas caras eu queria fazer muito engraçada, mano. Qual que é essa? Ah, tá. Essa daí eu conheço. Eu não sou seja queira, né? Isso. É isso. Eu não sou mais bonita, né? Eu não sei. Eu não sei. Olha esse pessoal tem uma voz boa pra calar aqui, bicho Bora aí vamos lá vamos lá BR, vamos lá Ah, esse eu não conheço Não, peraí Não, peraí A melodia eu conheço, mas versão BR não Você vai esperar O meu coração curar Eu estou duvidando de você Caraca 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 Caraca, mano. 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 Um ótimo 2022 pra vocês, tchau pessoal, seu Polado Tá gente, Mr. Polado Full trazendo aí as melhores músicas de 2021 Como eu falei da mesma forma no outro vídeo, eu falo nesse Algumas músicas, ou a maior parte dessa vez que ele cantou, pelo menos aqui Eu não consegui reconhecer, ou se eu já ouvi, eu não lembro Porque de repente eu passando na rua, ouvi, então não foi aquela coisa que Caraca, onde eu gostei, eu vou ficar ouvindo, eu vou baixar, não Agora teve outras aqui que eu baixei realmente, tem um telefone aqui Tipo aquela do Stay, do Justin Bieber, enfim, eu acho legalzinha e tal Tem outros aqui que eu já ouvi por alta, que eu lembrei também Mas enfim, é isso gente, espero que vocês tenham curtido aqui a vibe junto com o Negão, tá bom? Vou deixar o link do Polado Full na descrição do vídeo, também sou inscrito no canal dele lá Se vocês quiserem mais vídeos dele, é só deixar aí nos comentários Você sabe como é que funciona, se tiver muito like, eu e outras pessoas pedindo vídeos Desse camarada, bora ver junto, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima E valeu! ALECHANDRI MARIA ALECHANDRI MARIA ALECHANDRI MARIA ALECHANDRI MARIA